O fluxo precisa de todos para poder funcionar. E aqui nós temos o ambiente natural e social, tecnologia, atitudes, valores, escrita, cálculo e o vínculo de família, que sempre fala aqui desses objetivos do nosso ensino fundamental. Isso aqui é para a gente relembrar. Outro ponto também que seria importante relembrar, sempre que aparece, eu estou trazendo para cá, é aquela atividade do feijão ali no algodão. Então, sempre também é importante, sempre aparece, faz uma referência aqui para nós. Bom, mas nós temos aqui características do ensino fundamental. Essas características estão aqui para vocês. Bom, uma das características termina com 14 anos, tem um fim aqui aos 14 anos de idade. Bom, outra característica é ministrada em português e também garantida às comunidades indígenas ser ministrada em sua língua materna. Tem que ter o conteúdo do ECA no currículo do ensino fundamental, o conteúdo dos direitos das crianças e dos adolescentes, tá? Símbolos nacionais devem ser trabalhados dentre os temas transversais. Ensino religioso, a matrícula é facultativa, tá? Bom, pode se desdobrar em ciclos, pode, tá? Não é que deve, pode se desdobrar em ciclos. Inicia os 6 anos de idade, então a gente não pode esquecer, 6 anos de idade inicia aqui o ensino fundamental. Tem a duração de 9 anos, vocês viram, né? As bancas continuam cobrando essa informação. 9 anos. E ele deve ser presencial, sendo remoto à distância, apenas em caso de complementação ou em situações específicas. Gente, essas informações aqui caem muito, 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 muito. Deixa eu ver se tá dando pra ler assim, ó. Agora se melhorou, né? Pra todo mundo ver. Muito, muito, muito. A todo momento essas informações são cobradas nas nossas provas. Provas.